Olá, donas gatas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra divulgar o resultado do sorteio Que foi um sorteio, assim, bombástico Que eu amei, eu amei Eu vi, assim, que as pessoas estão com muita, muita vontade Mesmo vocês, estão com muita, muita vontade de ganhar Todos esses prêmios, dê uma conferidinha aí nos prêmios Oi gente, pausa pra um recadinho rapidinho Está aberta a nova temporada de encomendas da Go Pretty Store Então se vocês estiverem interessados em alguma coisa Eu vou lançar muito brevemente no Instagram, Facebook, vários lugares Uma listinha de produtos que eu tô mandando pro Brasil Vai ser agora no final de março de 2014 Então se vocês estiverem interessados Mandem um e-mail para Contato A ideia de fazer já um próximo sorteio Muito em breve, não vai ser hoje, eu ainda não tô lançando Mas que vai ser uma forma diferente de sorteio Seria uma espécie de, do tipo As 10 primeiras meninas que divulgarem pra não sei quantas amigas Já ganham um prêmio Isso é uma coisa legal Então assim que eu lançar vocês já correm, já divulguem Porque as 10 primeiras já ganham alguma coisa E aí o sorteio vai ser entre as amigas que foram divulgadas E você também que divulgou uma das 10 Também podem concorrer a esse sorteio Mas é algo que eu ainda vou pensar direitinho E vou divulgar aqui pra vocês É algo assim, mas pra um futuro bem breve E, bom, vamos ao que interessa Já que eu não quero enrolar muito nesse vídeo também E vocês já devem estar Só louca, fala logo Porque eu tô morrendo de curiosidade Eu sei, I know Bom, então vamos lá Estou com a minha colinha aqui E a sortuda que vai levar todos esses prêmios da Moroccan Oil Pra deixar os cabelos lindos e maravilhosos Será uma pessoa que I'm sorry, gente Pra que não forem Eu sinto muito, mas Eu ainda vou fazer mais sorteio Se Deus quiser vocês ganham Todo mundo vai ganhar um dia A sortuda, ela é de Araucária, no Paraná O nome dela é a Bruna Ribeiro Então, Bruninha, parabéns, dona gata Você vai levar todos esses produtos da Moroccan Oil Muito sortuda você Só me faz um favor Assim que você ver este vídeo Me passa o seu endereço completo Porque no teu cadastro aqui na loja Você esqueceu de colocar o número da sua casa Ou apartamento Ou alguma coisa Então, entre em contato comigo Tanto aqui pelo canal Quanto pelo Facebook Ou Instagram Mas só me passa o endereço certinho Que os prêmios já estão todos no Brasil Então a gente já vai mandar de lá Vai rapidinho Vai chegar aí pra você E meus parabéns Parabéns pra você E pra todas as pessoas que participaram Muito obrigada Eu adorei conhecer muitas de vocês Vocês são muito queridas Muito lindas De acompanharem E compartilharem o vídeo Fazerem várias coisas pra divulgar E isso eu agradeço mesmo de coração Como eu disse Vou fazer mais sorteios E fiquem ligadas pra esse novo sorteio Essa nova chance de vocês ganharem Fiquem ligadinhas Porque eu não vou avisar quando Eu só vou pensar assim Já soltei aqui Já lancei aqui no meu canal E vocês já correm pra divulgar Entendeu? E aí as dez primeiras Já vão ganhar algum prêmio Que eu ainda vou pensar no que é Se vocês quiserem me dar sugestão Fiquem à vontade Muito, muito obrigada E vamos até o próximo sorteio Até o próximo vídeo Até o próximo vlog Até a próxima tag E muito obrigada Um beijo E se você gostou Dá um like pra só Beijo Tchau E se você gostou 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 E se você gostou